Hoje é dia 27 de junho, dia de sessão ordinária e também de direto da sessão. A gente conversa com o vereador Sargento Laudo, que vai compartilhar um pouco sobre alguns pedidos de interesse da população que passaram em plenário. Vamos começar com um que você já trouxe esse assunto outras vezes aqui na Câmara, é sobre as obras do Posto de Saúde no Real Parque. Hoje você quer saber como está o cronograma dessas obras, é isso? Exato. Eu fiz diversos documentos pedindo a construção do Posto de Saúde ali no Real Parque, porque a situação ali do Posto de Saúde é precário, está em uma casa, está tudo bem organizadinho, que a equipe lá cuida muito bem das instalações físicas, mas nós precisamos, é urgente da construção do Posto de Saúde. Semana passada eu fui lá, fiz uma visita, as paredes estão erguidas, mas ainda eu acho que o cronograma está um pouco apertado para entregar esse prédio em dezembro. Então o que eu fiz? Hoje eu fiz um documento pedindo o cronograma de obra desse espaço, que é para a construção do Posto de Saúde, até para a gente ver o que nós podemos fazer para ajudar. Mas nesse meio tempo eu já trouxe duas emendas parlamentares, que já chegou no valor de R$ 250 mil, para ajudar na construção ou para mobiliar o posto, conforme a equipe que faz o investimento ali naquele espaço achar melhor. Tudo isso para acelerar e entregar o mais rápido possível para a população esse serviço, porque quem usa tem pressa, né? Exato. Aquela região, a gente fala de uma maneira simples, que é o lado onde Botucatu ainda consegue crescer. E ali já foram construídos 700 casas, né, terrias, tem outras construções verticais e será construído mais 400 unidades. Então, e o Posto de Saúde, ele continua sendo o mesmo espaço físico. Então ali recebeu no entorno de 5 mil pessoas aquela região e nós precisamos de espaço físico para a equipe trabalhar e para que possa também fazer um bom atendimento para a população daquela região. A gente falou de saúde, vamos falar agora de lazer também, que você também faz um pedido por grama sintética numa praça lá no Jardim Monte Moro, entre outras melhorias nessa praça. Então o pessoal que utiliza esse equipamento público está pedindo essas mudanças? Olha, foi um pedido e quando a gente acha que está sabendo alguma coisa, nós não estamos sabendo nada ainda como vereador. Por quê? Porque eu visito os bairros, mas eu visito durante o dia. E eu fiz um exercício de começar a visitar os bairros durante a noite. E eu chego lá para comprovar o que o morador falou para mim, o campo de futebol não tem iluminação. Então é um espaço público que as pessoas que trabalharam durante o dia, eles podem se organizar e jogar um futebol. Mas sem iluminação, como que eles vão jogar o futebol? Então nós estamos pedindo esse requerimento, quem fez? Fui eu e o vereador Abelardo, para que coloque grama sintética naquele campo. Hoje ele é um campo de areia, mas nós precisamos da iluminação. O espaço público tem que ser bem ocupado. E sem iluminação não consegue usar no período noturno. Então vamos esperar essas respostas e ver se essas melhorias vêm. Muito obrigada vereador Sargento Laudo por compartilhar as informações para o direto da sessão.